Boa tarde gente, com essa carinha aqui de sono, de quem terminou de almoçar um açaizinho, continua aqui na casa da minha irmã e eu vejo, claro que vocês não tem obrigação de assistir os vídeos e tal, mas eu vejo que muita gente perdeu os vídeos, né, assim que eu cheguei aqui na mãe, muita gente perguntando se minha irmã mora sozinha, não gente, minha irmã é casada já, ela casou e sim, a Thalita, pra vocês terem dúvidas, a Thalita é a Josiele, sim, a Thalita é a Josiele, Thalita é a gente da família que chama ela assim, mas o verdadeiro nome dela é Josiele, tá gente, e ela não mora sozinha, mora sozinha, né, com o marido dela, enfim, mas ela vai fazer dois meses que ela casou, né, então ela não mora mais com a minha mãe, ela mora aqui na... é isso, gente, daí ela mora aqui, daí o marido barra namorado, né, o marido, né, tem um negócio próprio aqui e aí é onde, é o mesmo lugar onde eles moram, casa e negócio, ao mesmo tempo, né, na cidadezinha próxima, não mora mais com a minha mãe, minha casa, frente e negócio, mas é isso, e aí mudando de assunto, vocês estão perguntando quando é que vai ter vídeo, era pra ter vídeo hoje, só que eu tive que sair muito cedo pra resolver coisas e continuamos aqui, gente, a gente acordou cedíssimo e veio amanhã a mesma coisa, precisa acordar cedo porque é o dia de fazer a ultrassom, a morfológica, né, pra ver se o galozinho tá tudo bem, então cedo a gente vai tá aqui novamente, né, na rua, pra fazer essa ultrassom, pra cá, e a gente continua aqui na rua ainda, e aí só vou finalizar o vídeo quando eu chegar em casa, né, porque foi o que eu comecei ontem e era pra ter hoje, né, mas aí não vai ter hoje, aí só amanhã vai ter vídeo, se Deus quiser tirar vídeo... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto